De Dove, Vinícius, noivo e católico, esse é meu rio Pa-pa-parapá, pa-pararira, I have to be a palafete É exatamente, já no espírito do musical americano Porque ele, Dove Manifold, arrebenta Dove era com você esse grande cantor O programa Gente Queiroca recebe hoje com muito glamour O One Man Show, esse grande internacional, Dove Manifold Dove, que prazer recebê-lo Você que é um seguidor do Sai Manifold Eu conheci seu pai, ele e sua mãe também Seu pai era um grande homem internacional Que trouxe aquela linguagem pra cá Talvez na época em que pouca gente cantava, né? É verdade, prazer em vê-lo, Resc Prazer em ver o pessoal aí do Gente Carioca Meu pai, ele chegou no Brasil em 58 E realmente era um dos maiores artistas desse gênero Como um certo empresário comentou Ele se projetou em meio a feras, né? Tinha Netkin, Cole, Frank Sinatra, Sammy, David Jr. E todos lá fora Ele veio de lá pra cá e se projetou também Aqui no Brasil, por incrível, aqui no Rio E você seguiu esse repertório porque De tanto ouvir em casa ou porque Você tem a facilidade de falar inglês também? É, eu acho que as duas coisas Mas o meu ponto-chave é seguir O trabalho que meu pai fazia, né? Um trabalho muito bonito, cantando Sapateando A coisa que ele fazia, pra mim, mais impressionante Que eu não faço tão bem É cantar em português, por incrível que pareça Em estrangeiro, em inglês Cantava em português E eu passo mais a parte internacional Pra relembrar a ele e a tantos outros Além dos shows avulsos que você faz Toda hora eu vejo os seus nomes nos jornais Nas paredes de Copacabana Nos cartazes, né? Você está fixo em algum lugar? É, sábado agora próximo, dia 6 A gente estreia Edith Piaf e Nat King Cole No teatro Princesa Isabel Aí vão ficar todos os sábados aí Até quando der, né? Bom, como está sendo gravado o programa Então, talvez, já vai ter estreado Com muito sucesso, eu sei Na produção de Cid Domingues, né? Você canta os solos maravilhosos, eu sei Agora, você é um especialista Você não é um cover Você botou seu molho também, né? É verdade Fazendo Nat King Cole É o que o meu, inclusive no meu site Eu tenho um vídeo que comenta isso Que embora eu faça como que um cover de Nat King Cole Mas, na verdade, eu coloco o meu estilo Para poder, então, dar uma personalidade ao trabalho Assim como meu pai fazer Sai mesmo O que você vai levar para casa a sua voz? Esse remember O repertório é sobre o que esse? Esse primeiro CD que eu gravei, lá em 2005 Ele traz, assim, o repertório de Nat King Cole Eu sempre acrescento Nat King Cole Ali tem alguma coisa nacional Foi quando eu comecei a cantar Então, ali tinha Lulu Santos Tinha o Tom Jobim Vinícius Então, um repertório bem variado Já esse segundo Aí sim, eu coloco o Frank Sinatra Eve, Johnny Mads Ray Charles É bem mais variado ainda Quando a plateia vai assistir você no teatro Nos seus shows Pinta aquele autógrafo Pinta aquele assédio E como é que você sente isso? Porque eu já assisti isso Já vi você respondendo isso Mas os telespectadores não sabem Como é que é a sua resposta? É bem A gente ainda não se acostumou muito com isso Embora já tenha mais de 10 anos Mas é muito interessante A gente vê o pessoal assim Assim, assimilando o que a gente está passando Porque eu trabalho muito o amor A harmonia, a união entre as pessoas Então eu vejo o resultado Com as pessoas vindo Querendo o CD Então transmitindo também Amor, alegria, união Por meio disso Aí pede autógrafo Quer tirar foto Esse último show que eu fiz Inclusive lá no Clube Israelita Sábado retrasado Muita foto Muito autógrafo Eu fico assim Impressionado positivamente Agora você recentemente Esteve num programa De muita audiência no SBT Conta pra gente Foi, é A Patrícia Bravanel O pessoal viu os vídeos Dos trabalhos que eu faço Porque eu não me restringe A neto Kinko Eu faço Louis Armstrong Faço Ray Charles Faço sapateado Igual meu pai fazia Então trabalho tão aberto Que quando eles viram Então até orientado Por uma amiga que esteve lá também A Karina Duke Strada Ela chamou a atenção Ao meu vídeo Eles viram, gostaram E me chamaram Aí eu estive com a Patrícia Bravanel E a gente ganhou Foi a grande experiência A grande visibilidade nacional E daí eu tenho shows Até o final do ano Já em função também disso Lá você fez quem? Nathken Co Ah, tinha que ser Dá um telefone de contato Um site Como você quiser Isso, vou passar dois telefones Três telefones É 22353719 Esse é o aberto O convencional 987477339 E 988244785 E tem o site Dovermanifold.com É fácil encontrar Agora eu vou explorar um pouco Você cantar a capela Alguma coisinha pra gente É possível? Terminar a capela, né? Como todo o trabalho Que a gente faz Tem Sidney Domingos Foi o apresentador Do meu trabalho Lá no Cib Pra mim é inesquecível Estar aqui é inesquecível Então Unforgettable De Nathken Co Unforgettable That's what you are Unforgettable Though near our fire Like a song of love That clings to me How the thug of you Those things to me Never before Has someone been more Obrigado Temos um pequeno auditório aqui Assistindo você Diretamente da Super Vídeo Mas você agrada sempre Obrigado pela sua presença, Dover Volte sempre Cante muito na noite E no dia também Eu agradeço Eu só agradeço Final do ano Eu vou estar homenageando Meu pai, Cy Manifold No Clube Ginástico Português Aqui no Rio de Janeiro Todos estão convidados Um show completo Contando a história dele E mostrando a minha trajetória Já estão convidados É isso aí Gente Carioca Sempre trazendo gente Da melhor qualidade E da cultura nacional Popular Fernando Heschke Sem eles não podemos viver Os nossos comerciais Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2247-6017